Tudo efetivo, né? Sim, no segundo turno mais uma vez a polícia militar colocou tudo efetivo nas ruas, não temos ninguém de férias, nem de folga é 100% trabalhando aí nesse dia de segundo turno de eleições a primeira chamada a partir das 4 horas da manhã aquelas escolas da zona rural, que são mais longe, já deslocou lá as urnas com o policiamento e dessa forma a gente visa garantir a tranquilidade para que o pleito transcorra sem nenhuma normalidade Agora percebe que está muito tranquilo, né? É, exato, né? Alguns problemas ocorreram no primeiro turno não se viram que o turno no segundo, né? O derramamento de santos e portas de escola, alguma aglomeração então até agora traz uma naturalidade com tranquilidade de eleições e patrocínio E quais são as considerações finais? A gente orienta o eleitor a trazer a documentação, observar o horário de votação para poder exercer o seu direito aí com tranquilidade